Olá pessoal, Márcio Coutt aqui e no vídeo de hoje a gente vai rever os melhores booms da semana. Então, vamos pra cima, valeu! Meus amigos, e o boom número 1 foi lá em Beirute, no Líbano. A IDF destruiu vários prédios que eram utilizados pelo Hezbollah. E tudo foi para o chão ou para os ares, assim como você quiser interpretar, fique à vontade. E esse mesmo ataque agora de um outro ângulo, um civil filmou a distância. O que vemos então é a queda desse prédio e muita fumaça. Esse ataque parece muito com uma implosão, o prédio simplesmente cai, desaba. E isso foi lá na faixa de Gaza, meus amigos. Um grande boom, as pessoas vêm e saem correndo. A explosão acontece a certa distância da população civil. Veja mais uma vez, agora em câmera lenta. E esse boom, meus amigos, foi lá em Beirute também, no Líbano. Mais um prédio com vários apartamentos que eram utilizados pelo Hezbollah para o terrorismo. Então, a IDF mirou e acertou esse prédio. Veja mais uma vez, o grande boom. E tudo virou pó e fumaça. Mais uma vez, para não perder o costume, zoom e boom. E é isso que a IDF tem feito com toda a estrutura do Hezbollah. E aqui temos os soldados da IDF em um complexo residencial que era utilizado pelo Hamas, lá na faixa de Gaza. Então, vamos para esse grande show da IDF. Esse grande boom que mandou tudo pelos ares. Vejamos mais uma vez, o boom. E mais uma vez, não é mesmo? A gente pode, vamos lá. Boom. E os soldados comemoram e o Hamas está sendo destruído. Está virando pó. E nas imagens temos um ataque da IDF destruindo armazéns do Hezbollah, lá em Beirute. Veja que houve um ataque e, na sequência, várias outras explosões, o que significa que, naquele lugar, haviam armas. Ouçam o som das explosões. Parecem fogos de artifício, mas não, meus amigos. Isso era um armazém do Hezbollah. E o que vemos na tela são ataques dos Estados Unidos, lá no Iêmen, contra os Houthis. Veja o grande boom que os Estados Unidos fez lá no Iêmen. O vídeo não tem som, meus amigos. Uma grande explosão. Veja mais uma vez. O boom. E quem fez isso foi os Estados Unidos. E esse boom foi lá na Síria, quando a IDF eliminou líderes da jihad islâmica. O vídeo também não tem som, mas temos belas imagens de grandes explosões desse ataque da IDF. Nós vemos, então, um grande boom. E esse boom foi lá no aeroporto de Beirute, quando um avião taxiava ao fundo, a IDF ataca mais aqui à frente. E a gente ouve apenas resquícios de uma grande explosão que a IDF ocasionou naquele lugar. Você pode ouvir ao fundo um pequeno barulho da explosão, mas, visualmente, foi um grande susto para quem estava naquele avião. Veja de longe agora. E veja mais uma vez esse boom. E isso foi em Beirute, em um grande ataque da Força Aérea, que mandou tudo pelos ares. Veja mais uma vez esse grande boom. E fumaça em seguida. E mais um boom, lá em Beirute, também, de imagens oficiais da IDF, quando caças da Força Aérea derrubaram vários prédios do Hezbollah. Veja o poder destrutivo da Força Aérea. E esse ataque também foi lá no Líbano. A IDF prossegue diariamente destruindo alvos do Hezbollah. A IDF localizou uma mesquita e a explodiu. Essa mesquita foi destruída lá no Líbano e também era utilizada pelo Hezbollah. Veja o boom mais uma vez. E tudo foi pelos ares. E muita poeira e fumaça é o que sobrou. E o que você vê na tela é a destruição de lançadores, instalações do Hezbollah, tudo que era utilizado para atacar Israel. A Força Aérea localizou cada um desses alvos e, em seguida, começou a destruí-los. Veja que não tem erro, meus amigos. Está tudo sendo visto por Israel. E esse boom foi lá em Beirute. Veja a grande explosão. Veja mais uma vez o boom. Também mais um ataque lá em Beirute. Um prédio foi mandado para o chão ou para os ares. E tudo que sobrou foi poeira e muita fumaça. Veja mais uma vez. O boom. Zoom e boom. E aqui, bom dia, Hezbollah. Uma grande explosão lá no Líbano, em um túnel que foi localizado e destruído pela IDF. Veja mais uma vez. O boom. Tudo treme. Até o Hezbollah treme, não é mesmo? Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!